Agora eu já sei qual é o jeito certo de dar o sinal Pra eu chegar na pontinha do pé, na sua casa Pra gente fazer mais do que um café Agora eu já sei qual é Eu passo a marginal e o correio Já deixa avisado pro porteiro Tô indo pra sua casa Pra gente fazer mais do que um café Cê sabe que meu apelido é louca Não gosto que me grude, da cipia a vida solta Não vem querendo ter alguém pra vida toda Curto os momentos e quem julga que se exploda E por mim vamos continuar Cê corre o risco de se apaixonar Mas se é o que cê quer fazer, então faça Segue todas as regras, deixe a vida sem graça Ainda é leve, inventou a vodka e quem são de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia Não teria história pra contar Quando cê me viu, cê tava bem louco E quando eu te vi eu tinha bebido um pouco Chá docinho, uísque e água de coco A porção de excesso para o seu corpo Agora eu já sei qual é O jeito certo de dar o sinal Pra eu chegar na pontinha do pé Na sua casa Pra gente fazer mais do que um café Agora eu já sei qual é Eu passo a marginal e o correio Já deixo avisado pro porteiro Tô indo pra sua casa Pra gente fazer mais do que um café Uma noite comigo, o tato vira chão E a lei do retorno vira a lei da atração Então me diz por que não Cola comigo, sou em morena caliente Dou risada, dou perigo Então me diz por que não Fica só mais um pouquinho Eu tô esse tempo todo só por um café contigo Camarote, estou VIP, open bar, camarim Eu até contigo curto só e sempre E se quiser, uma mina bem resolvida Em troca eu te dou A melhor noite da sua vida E não complica que eu não entro em bola dividida Mas se eu entrar é pra desembota a partida Só tenho um porém não vou ignorar Se já tiver alguém segue seu baile nem tentar Se tem uma coisa que eu sei que funciona É que tudo que a gente faz pros outros voltar Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não atrai, toma café Você já sabe qual é Tática de um hiper suazão Mete um louco em quem tá no seu pé E cola lá em casa E não atrai, toma café Tem café